Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui pra ver Corisão, episódio 3 Tô atrasado? Tô atrasado Mas, a gente vai ver Se não me engano, o último episódio Eu não cheguei a assistir o último episódio Mas, aliás, eu assisti só em reaction No caso Terminou Com a gente vendo que o O personagem do Matheus Eu esqueci qual que é o nome do personagem do Matheus Alguém comentou e eu esqueci o nome Eu vou chamar Eu vou chamar pelos nomes, é o Matheus, o Marcos e o E o David Terminou com a gente vendo Que ele é daquela mesma Organização MM, alguma coisa assim, né Que aparentemente, pelo que eu entendi É aquele Pelo que eu penso, né, na minha teoria aqui É aquela saber-polícia, né Ou alguma outra organização Ou alguma outra organização Eu não sei Enfim Eu tô aqui com Eu não vou poder mostrar agora Eu tô aqui com Com o Burgão aqui, né Eu tô com fome Eu não comi Desde a hora do almoço Agora são quase 10 horas da noite Então eu preciso comer Então Eu vou comer durante o reaction mesmo Eu vou abaixando o som aqui Pra vocês não ouvirem eu mastigando 40 minutos Dá pra comer os Burgão em 40 minutos É isso aí Vamos lá Eu clico aqui Eu sempre cometo o erro de Porque eu sempre Começo Do play no vídeo Com o espaço, né E se eu tiver selecionado No OBS E dar espaço Ele para a gravação Já aconteceu um monte de vezes Vamos lá E é por causa do Daniel Eu acho que o volume tá baixo Não está meio baixo A grande abertura Incrível o que eles fizeram Essa cidade é a Contenda Muito conhecida por seu comércio de artigos para a batalha E por suas grandes lutas no Coliseu Onde todos fazem apostas O pior tipo de cidade Ah, se for umas lutas amistosas Deve até ser da hora, véi Uma luta amistosa também, né É, realmente Uma lutinha amistosa Deve ser bom Caraca, se liga na trilha sonora, véi Nossa, é louco Caraca, véi Opa Olha as referências aqui Olha o nome Caça franco Com curiosinha Olha o robôzinho do pica-pau Eu acho que tem um monte de referências Que eu não tô vendo Agora é aquele momento só reconhecer a cidade Tá vendo a galera É isso aí Opa Bom dia aí, man A gente tá meio perdido É, sabe me dizer que lugar é esse? Se tomou na Arábia, no Iraque, sei lá Oxe O cara é grosso Com licença Sabe onde eu consigo um sinal de satélite pra localização? Se eu não sabe onde é que tá, não, é? É, não É uma emergente Por que a gente tá rindo mesmo? Eles não param de vir Se lasca aí, otário É o que, mano? O que? Relaxa, men A galera aqui não gosta de conversar, não Ó, bora entrar naquele portalzão ali É Lá talvez tenham seres humanos legais Ou não É impossível lá ser pior do que aqui, né? Impossível não Que desgraça, hein? Então, esquecendo esse trauma que eu acabei de receber Olha só que cidade mais estranha Parece tão primitiva Sei lá Ah, falou o bom não É, agora que tu falou Esquisito mesmo É realmente, né? Até me lembrando daquela novela das Índia Caminhada das Índia Sei lá Será que é parque temático? Caminhada das Índia Acho que não Ah, e antes que eu me esqueça Tem um ponto que tamo esquecendo de debater, sabe? O que? Ah, não Nada demais É só que tem um cara pelado Andando com a gente em um lugar público Ué E qual o problema, men? Hã? Como assim? Qual é o problema? O pessoal do David é muito anteburo É isso aí, pô Até eu faço isso às vezes Credo Poissimic Só nós dois somos normais aqui, cara Entendo o seu ponto Mas tecnicamente eu também estou novo Realmente? Ah, meu Deus! Meu rapaz! Você foi picado por uma sucuri! Que horror! Está caindo com você! Não se preocupe, senhora Eu estou bem Mas olha, ela está balançando Eu estou bem, senhora Ah, eu te colizou Já chega! Estou vulnerável demais assim Preciso me equipar Ela falou que colizou? Senhora Ah, eu te colizou Já chega! Eu estou vulnerável demais assim Preciso me equipar Armaduras Espadas Roupas Prepare-se para a batalha E não fique aí pelado Excelente Oi, senhor Como é que eu posso te ajudar? Oh, que isso, meu filho? Cobre isso Tem criança aqui Preciso me equipar Tá, 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 tá Ó, tem armadura ali no fundo Só essa cueca que quiser A cueca é de graça Tem tamanho, GG? A cueca? Caraca, meu Cueca é de graça, pô A cueca é extra, GG Finalmente Ficou magnífico É Tá melhor que antes Se posso opinar Agora eu já peço Não tem tanta coisa Para eu falar assim Porque é só que a galera Conhecendo a cidade É, né Parece que perdeu um pouco Da identidade dele Sei lá Minha identidade Já não importa Faz um bom tempo Vecante Mostre-me seu arsenal Preciso de uma espada Ah, sim, claro Venha, venha Como pode ver Aqui temos Diversos tipos de arma Para o combate E a arte da guerra Espada Bah, espadas são tão comuns Hoje em dia A arma mais previsível possível Vai, Shutsu Ah, Shutsu Poderia proporcionar Espada E que tal algo mais Futurístico Canhão de plasma De até Quatro ciclos de energia Interessante isso Que realmente Eu pensei que era muito mais medieval Essas paradas Mas não Ele tem tecnologia Energia Um tiro Um tiro já é o bastante Para derreter o seu inimigo Espada Dá logo uma espada Para ele Tá Cliente que não sabe O que precisa É difícil Espadas Claro Aqui temos algumas espadas Para venda Mas nada tão impressionante Temos espadas longas Espadas curtas Espadas de energia Sabres Sabres laser Sabres de luz Espada A lâmina das trevas Sombrias e escuras A lâmina que foi Mais uma? Com sangue de 10 mil dragões Com a bênção Do can dos lobisomens A espada sombria Da escuridão Caraca, mas o can dos lobisomens Também tá abençando tudo, hein? Os seus corpos que dilaceram Estraçalham Meus inimigos Com sua lâmina Que reluz Ao reluzer A lua secreta É, ele faz isso Enfim Posso lutar de verdade Se alguém pense Eu não tô vendo negócio Porque eu tô lá aqui Comendo assim Realmente eu tô prestando atenção E tal Quando eu abaixo assim Eu fico meio que olhando Pra tela aqui Pra ver também, sabe? É isso aí É, ele aí, senhor Essa espada aí não é sua Eu que achei ela jogada no deserto Tem que pagar por ela E a armadura também De onde eu venho Isso é chamado de roubo E não é? Eu não irei pagar por algo que é meu O que você fez Não é muito diferente Do que o ladrão faria Então agradeço aos céus Por eu escolher Não saciar a sede de sangue De minha espada com você Ah Mas E a armadura? Você ficou com minha espada Durante alguns dias Neste caso Eu ficarei com sua armadura Pelo mesmo tempo Quando este período acabar Eu irei devolvê-la Ah Ah Justo Justo Realmente justo Essas lojas são muito exóticas E os comerciantes Mais ainda Opa Bom dia Cara Nem sei como tu não tá ficando maluco Eu por dentro tô tipo Ah É que eu sei lá Eu tô sim abestado com isso tudo Mas meio que eu Eu já havia previsto isso Eu tô sendo abestado Desculpa É né? Você tem o superpoder? Devo informar que não foi uma sábia escolha o roubo das mercadorias do comerciante A lei é considerada rígida no Distrito 1 de Contendas É Apesar das coisas já serem dele Eu achei zoadaço Se eu tivesse de plantão eu prendia ele Mas eu nem sei que dia é hoje De acordo com minha memória residual que recentemente se recuperou Hoje é quinta-feira do ano 1255 Hã? Quando? O bicho deu defeito? Foi? 1255? Eu pensei que estivéssemos em uma cidade com mutações genéticas ou sei lá Em um antigo campo de testes com Dimen Rochas Mas você tá dizendo que estamos em outra época? Eu acho que é um antigo campo de testes com Dimen Rochas Eu acho que é um antigo campo de testes com Dimen Rochas Exato Precisamente no... Se eu te falar aqui de novo eu esqueci de aumentar o volume Resumindo, resumindo, resumindo de novo Galera viajando no tempo Provavelmente importar as aleatórias ou alguma coisa desse tipo Que acabou causando... O pessoal de vinho e tal Talvez tenha mais gente Talvez tenha mais gente que viajou no tempo também Eu sei que nesse episódio aí Que a galera do Vice-Dime aqui falou bastante Eu sei que tem um personagem de... Do lado famoso e tal que ele vai fazer Talvez ele seja também um desses caras que viajou no tempo É Um centésimo décimo segundo dia Após a colisão Após o quê? Não! Por favor, não façam isso! Cale-se! Povo de contenda Esta mulher foi condenada Por roubar do grande comerciante Cartan Como a lei deve ser mantida Iremos aplicá-la A sentença? Morte! Esse é tudo! Esse é o que eu quero saber no Brasil Tem que matar mesmo Por favor Eu estava morrendo de fome Eu... Eu... Não... Não só eu O povo da parede inteiro Todos estão famintos O povo da parede nem devia estar aqui Vocês sabem Contenda é uma cidade de negócios Ou se adaptam Ou morram E agradeça por eu ter optado não te levar pro colisão Carrasco! Isso não... Ela está sendo executada por roubar comida? Isso é insano! Não posso... Deixar isso acontecer! Realmente? Vou pela direita Vá pela esquerda Quando eu quero o sinal Que nos guardas Por favor Marcos Ajuda também Vai O quê? Posso contar com você? Claro É isso aí Meu irmão É isso aí Vambora Eu não recomendo esse curso de ação Além disso Posso não ser útil Em uma batalha Antes de você falar O personagem do Matheus Que eu esqueci o nome Antes de você falar Eu tenho que ir lá buscar uma água Galera Por favor Porque Acabei de comer dois hambúrgueres Que eu estou meio faminto Sabe? Meio faminto Eu não Meio sedento de água Aqui Vamos Já volto Voltei meus queridos Voltei Peguei aqui Uma aguinha Show de bola Vamos continuar Ah, pode crer O dano causado Retirou sua programação agressiva Pô, mas você não pode dar Nem um soquinho Negativo Minha programação de ataque De autodefesa Está completamente comprometida Não posso ajudar Ah, tá bom Posso impedir a configuração De... Atomacéia, sei lá Opiniões Separadas Ele está achando isso aí Dá pra ver o que ele está achando isso aí Tá esperando o que? E tu, grandão? Você vem? Tá na hora de Piu-piu Não irei fazer parte disso Todo lugar tem suas leis e regras Se alguém vai contra isso Deve estar preparado para as consequências Realmente Você Tá falando sério Um cara forte Como você Vai deixar uma pessoa Morrer dessa forma Sem fazer nada? Eu acho que tem alguma coisa No passado dele Que faz ele forçar a fazer isso Sabe que tipo Um personagem assim Esse tipo assim Que Respeita as leis Claramente Achando que esse negócio É justo Tem alguma coisa No passado dele Que fez ele Pensar dessa forma Esse é o jeito Que as coisas Funcionam Nesse lugar Se não está de acordo Continue seu caminho E vai embora Isso não é problema meu É Não abaixar a cabeça Vambora Vambora O cara mais gentilou Do mundo Olha Nesse pequeno tempo Que a gente ficou junto Eu percebi Que você é um cara Nada agradável Agora se você se distanciar Mas Honestamente Eu ainda esperava Que você fosse Mais do que isso Nossa Realmente é Vai passar dele Sabino parece A Silvia de Rochote Alguma coisa Que não pede De voltar Contra os dois Eu gosto muito Desse negócio De você teorizar Um negócio Muito mais pra frente Que nem aconteceu ainda Vamos lá Qual a minha teoria Sobre o pessoal Do Marcos Ele Servia Na época dele Ele servia Ao exército Ou ele servia A uma cavaleira específica Que foi aquela menina lá Ou então eles lutavam juntos No exército e tal Alguma coisa assim E ele acabou perdendo ela Em alguma batalha Ou alguma coisa assim E provavelmente As leis Foi mal As leis do mundo Dele Fizeram alguma injustiça Na parte dele Talvez Talvez alguém Alguém matou ela E fez com que Fez com que Fez com que Parecesse que Uma tal pessoa Não fosse culpada Ou alguma coisa assim Essa é a minha teoria Por enquanto Com as coisas Informações que eu tenho aqui Lembrete Todo aquele que ir Contra a lei Do primeiro distrito De contenda Irá ser Conido Esse cara manda muito bem Como dupla dona Poxa Malu Caraca A animação do troço Default mudou bem agora Tino Opa E aí De boinhas? Opa De boa O que é que vocês estão esperando? Peguei ele! Poxa O personagem de Skyrim É a tecnologia Foi mal aí Mas Mas É É Não me deu uma frase De efeito legal Tá Ó Não parece É Vendo esse escudo aqui Aparentemente A gente não está Num mundo muito medieval E tal Que realmente não tenha Muita tecnologia Essas coisas assim E aquilo que eu falei De talvez Os portais Trazem tecnologia Provavelmente não Por quê? Só vendo essa cena aí Uma teoria inteira Basada nessa cena Pelo fato De ele usar Um escudo Com essa facilidade Ele veio acontecendo Notou que o tiro Ia haver pra ele E automaticamente Já sabe o escudo Então Ele Já Já sabe Usar bem Usar bem Esse negócio Com ele Já sabe Usar bem Esse negócio Dá pra se entender Que já faz Pelo menos No mínimo Alguns meses Que ele tem Esse negócio Então Se ele já tem Esse negócio Faz alguns meses Então realmente Esse mundo Ele tem tecnologia Mas pelo jeito Nessa cidade Não é tão Usada assim Pelo fato De ser mais Espadas Essas paradas Vocês podem Caramba Tem muito homem Bora minha filha Muito obrigada Senhor Muito obrigada De nada De nada também Parabéns Caramba Caramba Pera aí Baluco Essa Caramba Essa cena Tá bonita Vem Veio Efeito de calor Que eles botaram No fogo Foi bom Aí olha Espaço de energia Ah Uh Ah Ah Ocha, velho. Ele descalço mesmo. Força do... Caraca, força do... Ele é bom, hein? Caraca, força do... Caraca, isso foi incrível! Mas será que a gente consegue lutar com todo mundo? E aí, pronto? Não, assim que é bom. Ah, haha. Manda a capoeira brava, vai. Poxa, a cera de ação, a cera de ação. Vai, vai, vai. Oh! Nossa! Caraca, a câmera, velho. Opa! Tá bravo, meu filho? Haha. Quase. Fausto. Hum. 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 Boa! Ah! Poxa! Por que ele enlossou isso na batalha lá? BOOM! Ah, não! Vai dar energia boa! Uff! Pera, o que que tu vai mandar pra agora? Uhuhuhuhu! Daquela queimadinha no rosto! Vocês são os dois? Mano um só, pô! Senhoras e senhores, essa foi a apresentação do Mestre das Budigangas! Haha! Uh! Chegou um monstro! Você está passando dos limites? O cara é russo, velho! Quer voar? Deixa que eu te ajudo! Uff! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Ouuuuh! 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 Ouuuh! Agora fala aí, essa foi uma frase de efeito madeira Poxa Esse é o braço bom dele? Ih, rapaz Olha, tem o escutinho também Ah, todos eles tem, né? Tá de boa Foi Então É, não conhece? Nós andamos com malucos como vocês E todos tiveram o mesmo fim Será que valeu mesmo a pena? Talvez Ah, a frase é venenada também? Opa! Já sei, é guiado Que atitude linda, é um super-herói Eu odeio super-heróis Desviam bem? Mas e quando não tem para onde desviar? Ah, é complica, né, meu amigo? Droga A situação está crítica Pelo que o óculos diz Esse veneno não é letal A intenção deles deve ser pior do que nos matar Tá Ah, deve ser o veneno só para deixar mais fraco mesmo Não iremos conseguir lutar mais Sinto meu corpo ficando lento e fraco Devo carregar o notador e saibando Não Vamos ser atingidos no ar Que droga Pelo visto vou ter que usar o canhão Mas e depois disso? Vou ficar totalmente sem carga E seremos derrubados em seguida Sem falar que seria letal para os soldados Tinha que dar um jeito de pelo menos proteger o lutador Ai, o que foi que a gente fez? Nem sabemos onde estamos e fazemos isso Relaxa, mãe Eu vou dar um jeito Deixa comigo, deixa Caraca É o cara vai de um bom dia Consegui desabrochar as pétalas gradativamente Vou ter que começar no perigo Mas Foi a decisão que tomei Essa é a consequência Vamos lá Se eu... Ele usa o poder da natureza, alguma coisa assim? Provavelmente Maluco? Eu preciso de ajuda! O que é isso? 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 Ele ajudou Ai, vão! Acabem com ele! Olha, eu recomendo não tirar seus olhos de livre Poxa, o poder das trevas Poxa, o poder das trevas Fique atrás de mim Ele não mudou o efeito sonoro de tapão, não Ele mudou o efeito sonoro de pá Caraca, com essa força aí também Mas por que? Fique atrás de mim Por que? Você resolveu voltar Eu sou Mais do que isso Tá doendo Peladão Valeu por ter vindo, velho Deixo contigo agora Tá? Eu sempre soube Que tu era legal, meu Já sei, ele vai pensar que ele morreu Os deles já estão abatidos Foquem no novo alvo com tudo Ele está cercado Ataca! Ih, rapaz Eu falei, cara Nossa, velho Eu percebi esse negócio agora, ó Tá vendo os olhos aí? Se não me engano, é o mesmo Os olhos daquele monstro Que apareceu no sonho dele Eu tenho certeza que foi ele Que matou todo mundo Inclusive, cadê o arco dele? Chube reforços agora! Mas, senhores Isso aqui já são os reforços É, abrachaduras Continua forte Ah, é um velho Ah, é um velho Ah, ah, eu sou um velho Ah, eu tenho um velho Ah, eu tenho um problema já, hein É, tenho uma blada, eu não sabia Ele não está parando. Ah, ele vai parar. Observe. Caraca, que beleza forte assim. Nossa. Ele mandou logo... É o nome? Esqueci o nome. Ixi. É, a galera vai ser presa, hein. Ah, está cantando a vitória porque é um animal. Tá. Este veneno atinge a corrente sanguínea em questão de segundos. Quando atingida em um ponto vital, pode derrubar um urso em um instante. Seu amigo lutador durou muito. Foi sorte dele ter sido atingido de raspão. O outro tinha um truque na manga. Mas você... Parece não ter acompanhado o avanço tecnológico. Não previu nossos equipamentos, não é? Eu pretendia matar vocês por sua insolência. Mas depois de ver você e seus amigos ali lutando, achei que seria um desperdício. Soldado, informe Tether. Vou mandar carne nova pra ele. Vocês três irão para um lugar que vão se encaixar muito bem. Poderia até ganhar um bom destaque. Vocês claramente são novos emergentes. E a gente está de saco cheio disso. Capitão, esse robô estava acompanhando eles. Hum, um sintético de exploração. Vejo que pertence a capital. Foi reprogramado por eles, é? Crime cibernético. A lista de crimes de vocês só parece aumentar. Interrupção da execução da lei. Desacato à autoridade. Incitação a uma rebelião contra o império. E roubaram minha armadura. E ainda rouba... O quê? Bom, o que seja. Me informe, sintético. Por que está aqui nessas bandas? Foi de fato reprogramado ou estava em alguma missão? O que é isso? O que está carregando aí? Deixe-me ver. Ih, não pode deixar não, bicho. Desculpe, senhor, mas não posso lhe entregar a bolsa. Não só é o confidencial, mas o que carrego aqui também é de extrema importância para o conselho do rei. Você vê algum conselheiro do rei aqui? Vamos, me dê isso agora. Ah, vai da bolsa. Vai da bolsa. Vai voltar o modo ataque? Sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. Ah, com os efeitos. Tá bom, hein, velho. Tá bom? Ah, não. Isso é... Ou ele é essa criatura, ou ele usa o poder dessa criatura. Parece um tipo de fato antigo. Será mágico? Se o conselho do rei quer isso, então deve valer um bom dinheiro. Rapaz, eu estava gostando dos animais de nós. Ah, e podem levar os prisioneiros. Ah, e o bicho vai pegar, velho. Devolva. 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 Caraca, a galera já veio esse barra... Já reparou já. Caraca, a galera já veio esse barra... Caraca, a galera já veio esse barra... Caraca, o chão dos joelhos vai reverberar o nosso ingressão. Caraca, o chão do 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 chão. E os homens se inscrevam, maravilham, maravilham. Aberração! Mais um passo, e eu mato o seu amiguinho! E então, descida! Parabéns, Franzino! Você vai viver por um pouco mais de tempo! Prendam todos! Amarrem o monstro! Se ele tentar algo novamente, matem um dos rapazes! Muito bem, senhores! Escaparam de uma morte nas mãos do carrasco! Mas creio que o destino que os aguarda não será muito melhor! Hahahaha! Tenho orgulho de informar que o Coliseu os espera! Pelo que aparenta, é comum esse tipo de atitude do governo ou alguma coisa assim, desse exército, sabe? Porque ele realmente fez tudo isso, ele não fez esse tipo de assurdi, né? Foi com todo mundo assistindo, sabe? Então, pelo jeito é normal acontecer esse tipo de coisa. Tipo, do exército de... De agir desse jeito e tal, igual ele falou ali, a parada pro conselho do rei. Não, mas eu vou pegar aqui, eu vou vender, sabe? Vai valer um dinheiro! Tipo de coisa, sabe? É esse corrupto, amorzinho! Tá bom! Olha, eu vou te dizer, hein, moça! Sorrita é casca grossa, viu? Ah, não! Não, que os caras meterem o Peter! Tô presionando mais forte, pô! Essa menina meio que é trefe aí e eu, hein! Tá menina meio que é trefe aí, hein? Não! Não quero mais ficar lutando aqui! Mano demais! Tá bem bacinha, né? Essa mulher é doida, hein? Gostei dela e o público vai amar! Tô te falando, Margareth! Caraca, nunca eu perguntei um personagem! Três prisioneiros muito fortes! Casca grossa? Sim! Casca grossa! Fortes! Casca grossa, então! Sim! Casca grossa! Aê, moleque! Já tô ansioso aqui! Ui! Ui! Ui, Deusa! Vai chegar a gente casca grossa aí pro conselho! Tá preparada pra castigar esses caras? Casca grossa? Que maravilha! Poxa! É horrível, velho! Acabou? Acabou! Agora eu ia se falar assim! Oh my god! Jojo's É isso aí Cara, foi um episódio muito legal mesmo e tal Eles conseguiram fazer umas paradas muito maneiras aqui E... É isso aí Agora... Não é isso, não tem muita coisa pra falar, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Deixa o like e se inscreve no canal essas paradas assim É... Falou!